Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A Prefeitura de Sapiranga prorrogou até o dia 10 de abril o pagamento do IPTU com desconto. O prazo inicial era até o dia 27 de março e oferecia os mesmos 12% de desconto em cota única. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Melhorou sensivelmente a possibilidade de aprovação do projeto. O presidente Rodrigo Maia, que coordena com bastante competência esse trabalho, tem feito essa falhação. Na nossa bancada aumentou o número de parlamentares convencidos da importância da aprovação desse projeto, que não é apenas a reforma da Previdência. Na verdade, está se combatendo com esse projeto privilégios e mais do que isso, garantindo a aposentadoria dos brasileiros. É importante que todos saibam que em pouco tempo, se não tivermos a reforma da Previdência, ela vai quebrar. Nós não teremos recursos para pagar nenhuma aposentadoria de nenhum brasileiro. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego que ultrapassou os 13% ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa, de reconhecimento a esse esforço, só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. Rômulo adora viajar. Sempre que sobra um dinheirinho, ele arruma as malas, chama a família e bota o pé na estrada. Mas antes de sair de casa, sempre faz um roteiro de viagem, o que garante que o passeio fique mais barato e organizado. E normalmente todos os lugares que eu viajo eu faço esse roteiro, como eu te disse, para ficar mais acessível, né? Para que a gente possa conhecer o máximo de lugares possível, pelo menor valor possível. E as pessoas estão mesmo viajando mais como Rômulo. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo aponta que as empresas do setor tiveram um crescimento no faturamento de mais de 4% no terceiro trimestre desse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. 66% dessas empresas devem investir no setor ainda esse ano. Um indicador positivo de melhoria da economia, do turismo. E também é um indicador por conta da sazonalidade do final do ano, que se aproxima as festas e a temporada de férias escolares. Isso sempre dá um movimento positivo no turismo. Os aumentos mais expressivos no setor ocorreram nos parques e atrações turísticas. O transporte aéreo cresceu 11,2%. Nas operadoras de turismo, o crescimento foi de mais de 10%. E nas agências de viagem, o aumento foi de 9,3%. A partir do momento que você começa o seu deslocamento, você já está impactando a cadeia produtiva do turismo. O primeiro impacto é no transporte, para o deslocamento, tanto se for aéreo ou terrestre. Você vai impactar no setor de hospedagem, no destino onde você vai estar. Nesse destino também vai estar impactando a questão das agências, do turismo receptivo. O Rômulo disse que vai aproveitar o bom momento da economia para viajar mais e ainda estabelecer um desafio para cumprir. O Brasil tem muita coisa bonita para conhecer. Então eu tenho essa vontade de conhecer todo o Brasil antes de poder sair para qualquer lugar. Eu tenho planejamento de conhecer todos os 26 estados, porque eu já moro no DF, né? Então eu vou conhecer todos os outros 26 estados. O Brasil tem muita coisa bonita para o Brasil antes de poder sair para o Brasil antes de poder sair para o Brasil antes de poder sair para o Brasil. O Brasil tem que ir para o Brasil antes de poder sair para o Brasil. Música Em 10 hectares de terra, a natureza reagindo a desordem do tempo. As frutíferas na propriedade do Seu Ildemar, na zona sul de Porto Alegre, não estão como deveriam estar nesta época do ano, especialmente as ameixeiras e os pessegueiros, principais fontes de renda da família. O clima este ano está bem diferente do ano passado, porque o ano passado fez muitas horas de frio e este ano fez 3, 4 dias só de frio e teste calor de 25, 30 graus, que para frutas assim não é conveniente. Os pessegueiros estão cheios de flores e folhas, o que deveria acontecer pelo menos daqui a um mês. E os pêssegos já começam a aparecer. O grande problema é se há uma queda brusca nas temperaturas. É que o choque térmico faz com que muitos frutos caiam. Já as ameixeiras deveriam estar florindo, mas estão secas. Essa é uma cultura que precisa de temperaturas entre 2 e 5 graus por cerca de 200 horas para se desenvolver. Mas até agora foram apenas 3 dias de frio. Por isso, poucos frutos devem nascer neste ano. Além disso, o calor também resulta em sabor, cor e tamanho alterados. Se a queda na produção gaúcha for acentuada, os prejuízos serão tanto para o produtor quanto para o consumidor. Não produzindo aqui, essa produção tem que ser adquirida de fora, vindo de outros centros produtores. E, consequentemente, isso onera o valor desses produtos pelo transporte, logística, de fazer chegar até o consumidor. E, consequentemente, preços maiores para quem compra. Se o tempo continuar assim, o seu Ildemar prevê redução de 50% na produção. Mas a perda pode ser maior em caso de geada. Para amenizar a situação, ele prepara uma parte do terreno para outros produtos. Estou plantando cerejinha, tomate cereja, beterraba, bloco híbrido. Essas coisas que dá para fazer, a gente tem que fazer. A gente está procurando fazer o possível para ver se as despesas sempre aumentam. Tchau, 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 tchau. Quem tem filhos em idade escolar matriculados em escolas particulares, o momento é de sentar e pôr as contas no papel. De acordo com a Lei nº 9.870, que regulamenta o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar fundamental, médio e superior, o estabelecimento de ensino deverá divulgar em local de fácil acesso ao público o texto da proposta de contrato, o valor apurado de acordo com o ano anterior e o número de vagas por sala classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino. A lei estabelece ainda que as escolas poderão reajustar os valores das mensalidades proporcional às variações de custos, como folhas de pagamentos e demais despesas, desde que comprovado mediante planilha de custo, mesmo quando a variação seja para aprimoramento no processo didático pedagógico. O que é essencial para a escola? É contratar professor. Então, o serviço fim da escola é o ensino. O ensino exige a contratação de professores. E este é o item de maior peso na planilha. A folha e todos os encargos sociais e trabalhistas que são impostos pela CLT. De acordo com o PROCON Maranhão, é vedado às instituições a cobrança de material didático de uso coletivo, como copos descartáveis, materiais para escritório e materiais de limpeza. O órgão chama atenção ainda para a cobrança de uniformes. A escola deve disponibilizar aos pais mais de uma opção para a compra do uniforme, para que não caracterize monopólio e assim o pai possa ter mais alternativa e redução dos ganhos. Churrascaria Jardim do Lago Aqui você encontra o ambiente ideal para saborear o tradicional churrasco gaúcho todos os dias da semana, com uma variedade de cortes especiais, bufê de saladas com legumes e verduras fresquinhas e selecionadas. A tradição do churrasco dos Pampas invadiu os grandes restaurantes nacionais e internacionais e hoje é sucesso no mundo todo. A churrascaria Jardim do Lago prepara e serve em sistema de rodízio, cortes nobres para você saborear enquanto bate um bom papo e aproveita o momento especial com os amigos ou com a família. Churrascaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 051-359-9009 Na RCT você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial Guerra, Sombra e Água Fresca Um casal típico americano com um detalhe Ela tem o poder de fazer mágicas A Feiticeira Aqui na RCT você tem as melhores séries e programação local de qualidade RCT Rede Comunidade de Televisão Pizzaria Jardim do Lago Receitas irresistíveis Ingredientes especiais E o sabor legítimo de uma pizza assada em forno de pedra Com uma variedade incrível de combinações A Pizzaria Jardim do Lago oferece rodízio ou alacarte Além dos sabores, o ambiente aconchegante Os clientes podem contar com espaço kids e estacionamento Pizzaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 359-1009 E aí pessoal, mais uma semana começando Ainda bem que quarta-feira tem mais um feriadinho, né? E eu te convido agora para acompanhar mais um Drops Canoas Está acontecendo aqui em Canoas um grande mutirão de cirurgias eletivas Em 18 diferentes especialidades No total, são 738 procedimentos que serão realizados até o final do ano E olha só que fofa essa imagem É a cadelinha Dara sendo adotada pela Dona Menaides É Dona Menaides mesmo? Falei certo? Isso aconteceu durante a feira de adoção que levou dezenas de pessoas ao Centro de Bem-Estar Animal E diversos cãezinhos encontraram um novo lar Bacana, né? Com tanto carinho assim até... Ah, o microfone caiu Com tanto carinho assim até eu senti vontade de ser adotado pela Dona Menaides Aí Dona Menaides, leva eu, hein? A feira Outubro Rosa e Novembro Azul Juntos Pela Vida Ofereceu diversos serviços da Prefeitura e de parceiros no último sábado O evento ocorrido no Capão do Corvo agradou demais o público Teve feira de artesanato, apresentações artísticas Atendimentos para cuidar da saúde Assessoria jurídica E até mesmo corte de cabelo e manicure Eu mesmo dei um tapa no visual lá, hein? Como acontece rotineiramente O mutirão de limpeza passou por diversos bairros no último final de semana Tem muito ainda para ser feito Mas é assim, a Prefeitura vai lá, limpa E uma galera mal educada vai lá e joga lixo de novo na rua Assim não dá, né? E ó, se liga que isso é informação para essa semana, viu? Mesmo com o feriado de quarta-feira As inscrições para os sorteios de vagas em creches não vão parar As inscrições ocorrem exclusivamente de forma presencial Nas subprefeituras e nas escolas Thiago Virte no bairro Matias Velho E Carlos Drummond de Andrade no bairro Guajuviras Fica ligado que essa é a última semana para concorrer a uma vaga para o seu pequeno O atendimento é das 10h às 19h até o dia 17 de novembro E não esquece de compartilhar essas notícias com a tua galera Se tu tá nas redes sociais, deixa teu joinha aqui no vídeo Agora se tu recebeu esse vídeo no WhatsApp Não deixa de mandar para a tua galera, para o grupo dos teus amigos, da tua família Ou também naqueles grupos que tu fica só recebendo bom dia, boa tarde e boa noite Então é isso galera, semana que vem eu tô de volta Tchau! 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 Tchau!